Música Hoje acordei virado, não tem que nem casar Se você diga nem como é a ver que está Sai, sei um feliz da vir, o senhor nas doites se apaixonar Hoje eu quero amar, fazer do mundo um lugar me dá viver Amar o próximo e a próxima que aparecer Vamos embora, o mundo é bom, tem muita coisa legal viver Vamos te amar, vamos te amar, comer água e se amar Vamos causar, vamos causar, cheio de cana e calça Oh baby, baby, eu nunca te vi Manda já se amar, um monte de azar se trouxe você pra mim O nome dele é cana, eu juro eu nunca vi ninguém assim Desde ontem, vou me entregar pra esse amor Mas eu nem sei seu nome Hoje acordei virado, não tem que nem causar Se você diga nem como é a ver que está Saí sem rumo feliz da vida, roçando as doites se apaixonar Hoje eu quero amar, fazer do mundo um lugar melhor que viver Amar o próximo e a próxima que aparecer Vamos embora, o mundo é bom, tem muita coisa legal viver Vamos te amar, vamos te amar, comer água e se amar Vamos causar, vamos causar, cheio de cana e calça Oh baby, baby, eu nunca te vi Manda já se amar, um monte de azar se trouxe você pra mim O nome dele é cana, eu juro eu nunca vi O nome dele é cana, eu juro eu nunca vi ninguém assim Desde ontem, vou me entregar pra esse amor Mas eu nem sei seu nome Oh baby, baby, eu nunca te vi Manda já se amar, um monte de azar se trouxe você pra mim O nome dele é cana, eu juro eu nunca vi ninguém assim Desde ontem, vou me entregar pra esse amor Mas eu nem sei seu nome Vou me entregar pra esse amor Mas eu nem sei seu nome Vou me entregar pra esse amor Mas eu nem sei seu nome Vo classroom Não sei seu nome Você é um monte de azar se at urto quire Hann